Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Música Fé. Hoje o papo é sobre áudio e eu trouxe aqui para falar sobre um queridinho da galera que é o Sony WF-1000XM3, que é um TWS Bitella. Ele é um TWS intra-auricular da Sony com cancelamento de ruído que é bem falado no mundo todo, comparado a até fones bem mais caros. Bom, apresentando a marca, eu sei que a Sony dispensa apresentações, mas não custa nada. É aquela gigante japonesa que tem um tanto de patente, ele criou um tanto de tecnologia, entre elas Blu-ray, Minidisc, o próprio LDAC, que é um DAC para fones Bluetooth que deixa a qualidade sonora um pouco melhor, transporta mais dados. Eles também estão presentes em diversos segmentos de tecnologia, televisão, celular, tablet, notebook, caramba, 4. E agora falando especificamente de áudio, de headphone, a aventura da Sony nesse segmento, aventura não, aventura é sacanagem, A impulsão da Sony nesse segmento, ela tem diversos ramos distintos nos headphones e tudo começou, além da Sony, tudo começou com o Sony MDR-R10 de 1989. Na época foi um fone que custava 2.500 dólares e foram produzidas só 2.000 unidades no mundo. Então, ele era maravilhoso, de madeira, tudo super bem feito e dizem que tem uma sonoridade espetacular. Eu nunca tive a oportunidade de ouvir um, porque são muito raros e quando aparecem o preço é lá em cima 7.000, 8.000, dependendo do estado, 10.000 dólares. Então, é um fone um pouquinho difícil, você não encontra e se encontra muito caro, é um item de colecionador. Mas dizem que tem uma sonoridade impressionante, a Hi-Fi Min até fez um remake dele aí, que é bem parecido, eu não sei quanto a sonoridade, é bem caro também, é uns 2.500 dólares mesmo. Então, tudo começou em 1989 e esse fone entrou para a história. E a gente tem na Sony, acho que 4 segmentos de fones. Tem aquele que é mais simples, esses fones extra bass e tal, esses aí que vendem até supermercado. Esses aí são mais fones de alta produção, fones que não tem muito foco no áudio, é um fone que você escuta música, mas com baixa qualidade. Eles tem também um segmento mais profissional, que são aqueles fones de estúdio e tal, vocês já devem ter visto aquele MDR-7506, 7510, que são bem parecidos até com aqueles áudio técnicas M50X, M40X, que tem aquele design, aquela pegada mais profissional, né? Troço mais tosco, parece que é mais robusto, cabo bobinado. Então, tem esse segmento. Tem também o segmento high-end, que tem vários fones muito interessantes, o MDR-Z7R, tem o Z1R, que já entrou para a história também um fone lendário. E tem também a linha de intra-auriculares dele, que tem, por exemplo, o IR-Z1R, que é um fone que custa 2 mil dólares e é espetacular, quase 2 mil dólares. E eles também tem DAPs e amplificadores de altíssima qualidade, com componentes de altíssima linha, que tem o WM1Z, que é um DAP caríssimo, acho que custa 2 mil dólares. E tem também um amplificador de mesa para fones, que é do caramba, ele tem um tanto de entrada, de saída, assim, para fones, de tudo quanto é tipo, tudo banhado a ouro. Muito bonito o amplificador, custa mais de 2 mil dólares também, que é o TA-ZH1S, que é um amplificador muito interessante, eu tenho muita curiosidade para testar. Até hoje eu não consegui pegar nenhum, não. E tem a linha deles de fone Bluetooth com cancelamento de ruído de alto padrão, que é o WH-1000XM3, XM4 e o WF-1000XM3. E agora acabaram de lançar o XM4, que ainda acho que nem chegou no Brasil e nem vai chegar, que a Sony levantou voo do Brasil, foram embora. Então, eles têm esse último segmento, e é sobre esse que eu vou falar. Eu lembro que eu, lá para ir de 2005 ou 2004, sei lá, eu li numa revista super interessante, naquela parte tech, que a Sony tinha lançado um fone com cancelamento de ruído, e eu achei aquilo sensacional. Falei, pô, legal, cara, eles jogam uma onda em contrafase para cancelar o ruído aqui na fase, pô, do caramba, né? Só que na época o processamento de sinais não era tão avançado assim. Hoje já é extremamente avançado, e a gente tem esses fones da Sony de alto padrão, que realmente mostram isso, que cancelam o ruído mesmo, você fica num mundo ali particular seu, e o que está fora praticamente desaparece. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com o WF-1000XM3. Então, uma visão geral sobre ele, é um fone que lá fora custa seus 180, 220 dólares, e aqui no Brasil era encontrado entre 1.000 e 1.500 dólares, dependendo da promoção. Era um preço bastante competitivo e razoavelmente acessível comparado com o preço lá fora, só que não encontra mais ele na loja oficial da Sony do Brasil, porque, igual eu falei, eles saíram fora. Ele é um fone TWS, intra-auricular, tem grandão, com cancelamento ativo de ruídos, e ele tem um driver só dinâmico de 6mm. Agora falando sobre o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, o que eu mais gostei é que ele tem um cancelamento de ruído excepcional, é realmente excelente, é espetacular, provavelmente, se não for melhor, é um dos melhores do segmento. O aplicativo é muito bom, muito versátil, tem muita coisa, eu vou mostrar com detalhe na frente. Ele tem muito, muito boas opções de ponteira, tem aquelas ponteiras meio híbridas de espuma da Sony, aquela Triple Comfort, que são boas, são inclusive caras, você compra lá fora no Japão por 25, 30 dólares cada jogo de ponteira desses com 3. E aqui já vem 3 pares, elas são muito boas, muito confortáveis. Ele tem um equilíbrio tonal muito bom, ele é um fone que eu posso considerar neutro, então ele não incomoda em nada, ele é bem neutrão mesmo, ele é bem interessante, vou falar sobre o som mais na frente. Os agudos são muito bem apresentados, eu achei a região aguda bem trabalhada aqui, com bastante detalhe na região aguda, com bastante brilho e sem incomodar, então eu achei muito bem trabalhado. Ele tem um codec de alto desempenho também, isso é muito bom, o DS-EX. Agora que eu menos gostei, eu achei ele inadequado para atividade física, e normalmente um Bluetooth CWS, ele também se destina à atividade física, porque tem aquela questão da mobilidade, peso, transporte, então isso eu achei ruim. A bateria dele me decepcionou profundamente, porque aquela bateria de 6 horas que a Sony fala, aquilo ali é numa situação muito particular, que praticamente ninguém vai usar o fone nessa situação, então realmente me decepcionou, eu vou falar com detalhe na frente. Os fones são um pouco grandões, meio desajeitados, então não são tão fáceis de ajustar, na hora eu vi que muita gente tem problema para ajustar ele, então é um fone tão fácil assim. O case não fica em pé, ele tem esse fundo aqui que é redondo, eu não entendi isso, vou falar também com detalhe na frente, e ele tem um ledzinho que fica piscando, enquanto você está ouvindo música, que pode incomodar. Eu sei que muita gente fala, ah, isso é frescuro e tal, mas pode incomodar, eu vou falar por que mais na frente. Falando agora da qualidade construtiva do Sony WF-1000XM3, da caixa, ele vem numa caixinha bem normalzinha, nada demais, e aqui não fala nada, aqui fala só uma propagandazinha, e aqui é interessante que ele tem passos, um de três passos, coloque os auriculares no estojo, aqui dentro, estão eles, junto com o case, o case dele é bem bonitão, emborrachado, então você coloca eles no case, e show de bola. Já falo sobre isso, então aqui a gente tira, não sei se deu para ver aqui, dentro desse buraquinho tem o passo dois de três, que está aqui, e aqui ele fala que é baixar o aplicativo, e o três, tirar o headset da caixa e usar. E aqui debaixo do passo três, a gente tem o resto do material. Aqui a gente tem uma caixinha com ponteiras, vou falar já sobre elas, cabinho USB-C bem curtinho, e manuais e papelada, mais nada, vai tudo para o lado. Aqui as ponteiras, o kit da Sony é bem interessante, é bem diferente de qualquer coisa que eu já vi, ele vem com kit, deixa eu abrir aqui, ele vem com kit, com umas ponteiras mais prolongadas, de quatro tamanhos diferentes, e ele vem com essa ponteira aqui, que é uma ponteira tradicional da Sony, mas para fones mais caros, e também dá para comprar separado, que ela é um troço meio híbrido, sabe, ela é um troço meio entre emborrachado, entre o silicone, e entre a espuma, ele é tipo um silicone, mais macinho, e todo poroso, eu achei o ajuste com essa, o ajuste e o conforto com essa ponteira melhor, apesar de dar uma perdazinha de graves, mas nada demais. Agora vamos falar dos fones, que é o mais importante, eles vêm num estojo que é grande, não é um estojo pequeno, eu posso comparar com outros aqui, só atitude de comparação, aqui a gente tem o Palmo Quiet, que é um concorrente direto, o Team Hi-Fi, TWS-2000, que é considerado gigantesco, pelas pessoas, e é mais ou menos do mesmo tamanho, se for olhar no modo geral, do mesmo tamanho do Sony, olha que aqui dentro tem um cabo, tem luz UV, para recarregar o fone, e tudo mais, o fone também é gigante, e aqui um mais comumzinho, que é o Sabat A12 Ultra, olha só o tamanho, não é que não está fácil aqui, o meu Transmart Apollo Bold, senão também mostrava lado a lado, para vocês verem a diferença brutal, então o que é isso? Ele é de um emborrachado, ele tem um emborrachado aqui, daqueles que parece que vai, dar uma, começar a soltar aquelas pere com o tempo, mas ok, é bom, é de boa qualidade, a tampa é dourada, e a tampa dele, está vendo que ela está meio arranhada, por quê? Porque eu não sei quem foi o camarada, que pensou isso aqui, mas além da USB ser para baixo, o case não fica em pé, ele tem o fundo arredondado, eu não sei qual é o fundamento disso, que você tem que usar um negócio assim, para carregar, ou assim, ou assim, isso arranha a tampa, então eu não entendi muito bem, se alguém souber o porquê disso, me explicar, e seja uma coisa aceitável, beleza, mas eu achei um troço esdruxo, e meio burrão, o case é bem grande, ele ocupa um volume muito considerável no bolso, e ele não vem com nenhuma capinha, até esses mais baratinhos, vem com um saquinho, externo, só para não arranhar o próprio case, então o meu já está até arranhado, mesmo tomando cuidado, está vendo? Você deixa no bolso, às vezes alguma coisa pega e arranha, mas ok, aqui tem um LED que indica que está carregando, e a gente abre as fontes, estão carregando, com o LED vermelho aceso, então vamos analisar um pulo aqui, lá dentro do case, a gente tem, dá para ver um imãzinho de neodinho aqui, ou seja, tem uma força magnética bem forte, ele se prende muito bem ao case, porque esse tem um monte de letra legal aqui, que dá um entender que é mais chique, beleza, é isso, então igual eu falei, eu estou usando as ponteiras híbridas, que eu achei mais interessantes, o fone em si é muito bonito, a hora que você tira da caixa, ele é bem cheio de curva, tudo bonitão, ele é grande, ele não é leve, acho que ele tem 8,5 gramas, então ele é bem mais pesado que a maioria, aqui a gente tem o sensor de proximidade, se você tirar ele do ouvido, ele para ou não a música, ele pode ser desativado também, aqui a gente tem todas as curvas dele, a gente tem um microfone de noise cancer aqui, se não me engano, aqui os terminais de carregamento, o bocal dele é bem fininho, então dificilmente vai incomodar alguém, o bocal bem tranquilo e é redondo, o pessoal deu para colocar bocal oval agora, não sei porquê, que é uma merda, aqui fala tal, 5 volts, malásia, aqui a gente tem um outro microfone, que faz parte também do noise cancer, e aqui a gente tem um sensor de touch, o sensor de touch dele é bom, só que quando você coloca no ouvido, toda hora você fica encostando, então avacalha um pouco a vida, tem hora, e ele tem essa, tipo um emborrachado aqui, que é para dar um grip na orelha, na base da orelha, perto do ouvido, para não cair, só que ele cai, ele é pesado, ele não é muito ergonômico, eu vi que a maioria das pessoas também acha isso, o microfone dele é bom, eu vou falar mais na frente, o noise cancer dele é espetacular, então é isso que eu tinha para falar, sobre a qualidade construtiva dele, ele não tem carregamento sem fio, muito concorrente tem, mas ele não tem, agora sobre as especificações técnicas dele, eu vou deixar aqui embaixo o quadro, vocês podem ver, como sempre, e o que eu posso ressaltar aqui, é que ele tem o Bluetooth 5.0, que praticamente não tem delay, e ele trabalha com os codecs SPC e AC, mas com detalhes, vocês podem olhar no meu blog lá, agora sobre a ergonomia dele, eu achei que ele deixou muito a desejar nesse quesito, ele é um fone bem grandão, desajeitado, ele tem o dobro do peso, por exemplo, do Tron Smart Apollo Bold, que eu já falei aqui, vou deixar o link do vídeo aqui em cima, e ele é bem mais pesado, ele é bem mais desajeitado, ele meio que fica, às vezes cai, sabe, se você balançar demais, se você mexer demais, ele começa a sair do ajuste, eu não achei isso bom, apesar das ponteiras serem excelentes, ele não possui nenhum tipo de proteção contra respingo, contra nada, então você fica meio com medo de usar, sei lá, se você está andando na rua, pode tomar uma chuva, ele já era, é um fone caro, para poder estragar assim, então eu achei isso bem ruim mesmo, ele não é adequado para atividade física, não só por não ser resistente a respingos, mas também porque ele não fica muito bem, teve um dia que eu falei, vou testar esse negócio para correr aqui, fui lá, botei no ouvido, no que eu desci a escada dos meus prédios, cheguei lá embaixo, falei, já desisti, porque ele já chegou, já desci a escada com ele meio que começando a querer cair do ouvido, realmente ele não é adequado para atividade física, para correr, para academia, eu não recomendo para quem vai, vai comprá-los com esse fim, então, e tem a questão do LED que eu falei anteriormente, a questão do LED é ruim, porque você pode achar que é frescura, mas às vezes você está no quarto escuro lá, deitado, eu gosto muito de escutar música no quarto, às vezes lento, fica aquele LED enchendo o saco, quando está muito escuro, fica um LED muito chato, está um brilhão, e às vezes você está lá, sei lá, dando a mamadeira para um neném, eu tenho filho pequeno, e aí fica aquele LED piscando na cara do menino com o quarto escuro, então eu não achei muito bom, e eu não achei jeito de apagar, eu vi em alguns fóruns, o pessoal falando que o LED tem que apagar, quando está tocando música e tal, mas eu tentei resetar, tentei voltar para a configuração de fábrica, tentei um monte de configuração diferente, e não apagou, então, eu acredito que não dê certo isso. Agora falando sobre a experiência geral, do fone, primeiramente eu vou falar sobre o aplicativo, então eu vou emendar um vídeo aqui sobre o aplicativo, e volto falando dos demais aspectos. então eu vou abrir agora o aplicativo aqui do Sony, o Headphones, vocês vão ver que ele carrega rapidinho, ligando, ligou, então aqui a gente tem mostrando a bateria do fone esquerdo, direito, e do case, eu achei bem legal, e a gente tem também o Adaptative Sound Control, que mostra algumas ações que você pode fazer, enquanto ele, enquanto ele, você está andando, ele pode atenuar o noise cancelling, ou quando você chega em casa, ele desliga, muito interessante, aqui ele mostra a última música que estava tocando, e aí a gente vai para som. Aqui a gente tem o controle de som ambiente, que é o controle de noise cancelling, então é muito legal, porque ele tem 20 níveis de cancelamento de ruído, então você pode ter um cancelamento de ruído ali, mais ou menos, até um cancelamento de ruído máximo, e ele também pode priorizar a voz humana, o que é muito legal, porque você pode colocar só um pouquinho de diminuição do noise cancelling, e colocar o foco na voz, aí você consegue ouvir melhor as pessoas, isso é muito interessante. E aqui embaixo, ele tem um equalizador, que é um equalizador bem inversácie, cheio de definições e tal, ele avisa para a gente, que usar o equalizador EDS e EG, AX aumenta demais o consumo de energia, é verdade, o consumo cai para duas horas e meia, no máximo, de autonomia dos fones, é um negócio brutal. Aqui embaixo a gente tem o 360 reality audio, que ele analisa o formato das orelhas, com umas fotos que você envia lá e tal, eu não achei que fez a diferença não, acho que é mais um perfumar aí, e ele tem a otimização de aplicativos, para funcionar com ele. Embaixo aqui a gente tem o DSEHX, que é uma otimizaçãozinha, que ele faz de algoritmo, para MP3, e dá uma melhorada, mas também não é nada demais. Na próxima tela, a gente tem o modo de qualidade de som, com prioridades na qualidade de som, ou conexão estável. Prioridades na qualidade de som, ele melhora o som, obviamente, melhora a taxa de dados, e na conexão estável, ele prioriza a conexão, e pode dizimar um pouco, a taxa de transferência de dados. Em geral, a prioridade na qualidade de som, funciona bem, dá um alcance bem legal, eu não achei que prejudica, tanto a conexão, não apesar de ele dar umas picadinhas, enquanto a gente usa, quando está a prioridade de conexão, de qualidade de som. A próxima tela, é a tela de sistema. Tela de sistema, você pode, tem essa primeira opção aqui, que você pode pausar os fones, quando eles são retirados, eu achei, bem legal ele ter isso, porque ele tem o sensor, e é muito bom, inclusive, e você pode optar por ele não funcionar, e muitas vezes eu desligo isso, porque às vezes eu estou afim, de ter o fone lá, de tirar só um lado do fone, e fazer outra coisa, então é bom. Aqui a gente tem, o controle de som ambiente, que eu achei um pouco limitado no Sony, ele tem já pré-definições ali, são seis pré-definições, e cada uma tem o seu, tem o seu função. Então a gente tem, o controle de som ambiente, controle de volume, controle de reprodução, Google Assistente, Alexa, e nenhum atribuído, que você pode encostar, e não acontece nada. Pode ser bom também, porque ajustar esses fones, às vezes você fica metendo, o dedo no touch lá, e não é tão bom. Aqui a gente tem, desligamento automático, ele pode ser desligado, você fica muito tempo sem usar, isso também é bom, por economizar um pouco de bateria, a gente tem notificação assistente de voz, que só tem disponível em inglês, e o download automático de software, que ele atualiza o firmware, do fone automaticamente. Lá em cima a gente tem um botãozinho, que ele pode ligar ou desligar o fone, isso também é bem interessante, porque você pode desligar, sem precisar ter a caixinha. E aqui a gente tem algumas informações, tutorialzinho, informação sobre a versão e tal, o Music Center pela Sony, alguma coisa sobre o aplicativo, um backup, instalação de ajustes, isso é muito legal, porque você pode fazer um backup, um ajuste para a nuvem, e aí quando você, às vezes formatar seu celular e tal, ele pega tudo de volta, você não precisa ficar configurando tudo de novo, isso é bem interessante também. Beleza gente, visto o aplicativo, agora vou falar sobre o alcance do sinal, o alcance do WF-10003 é muito bom, ele é um fone que você pode largar, sei lá, na cozinha, e você sai pela casa fazendo as coisas, e dificilmente ele perde o sinal, se você não estiver muito longe dele. Então ele aguenta aí 10 metros tranquilamente, sem falhar e tal, achei o alcance do sinal muito bom. Por outro lado, a estabilidade não é tão boa assim, principalmente que eu tentei usar ele mais naquele modo de prioridade no foco no som, então ele dá uns cortezinhos do nada, às vezes o celular está na sua mão, e ele dá um cortezinho do nada, e isso me incomodou um pouco. E tem um troço particular, que eu nunca vi em outro fone, quando eu estou usando meu celular, como roteador de internet, eu estou escutando música pelo celular, e uso ele como roteador de internet para o meu computador, a música fica sistematicamente falhando, e é aleatório. E eu já tentei mudar um tanto de configuração no aplicativo, e não alterou, continuou falhando. Depois quem estiver aí faz o teste, me fala se deu certo. Mas realmente fica picando, quando eu desligo o roteador do celular, tudo volta ao normal. Então eu testei isso com outros fones, outros TWS, outros Bluetooth, e nenhum deu esse problema, achei muito estranho. Não sei por que isso, e eu não consegui achar na internet o porquê disso. Agora sobre a duração efetiva da bateria, eu já disse antes também, me decepcionou bastante, e dura muito aquém das 6 horas, que a Sony afirma. Se você não deixar nada ativo, prioridade na conexão, deixar a DSE desativado, tudo desativado, noise cancer desativado, aí ele dura quase 6 horas, mas você não compra um fone desse para usar assim, você compra ou usa com o noise cancer ligado, se o som te incomoda, você vai lá e mexe no acolidador e tal. Então eu achei bem surreal. E quando está tudo ligado, que é o que normalmente acontece, ele durou 2 horas e 20 comigo, e com um volume razoável, um volume médio, abaixo eu não gosto de ouvir música muito alta. Então, isso realmente deixou muito a desejar. Já a bateria do case é bem legal, a bateria do case, ela durou aí 4 recargas completas, se não me engano, então isso é muito bom, porque se ele durasse realmente 6 horas, daria 24 horas de música. Mas, não é o caso aqui, então isso realmente me decepcionou, porque, às vezes você vai usar num voo internacional, o que são 2 horas e meia de noise cancer? Nada, para ouvir música, não vou, então você vai ter que pôr para carregar de novo, depois ouvir, então não é muito, não achei isso muito legal. E também, para quem trabalha de home office, quer usar como um fone para teleconferência e tal, se você deixar tudo desligado, beleza, ele dura lá umas 4, 6 horas, dá para trabalhar e tal. Agora, para quem, igual eu já fiquei em reuniões aí, 8, 9 horas, praticamente direto, só uma pausinha para almoço, e o negócio não dura, cara, então eu não achei interessante usar, eu até usei outros fones já para reuniões, porque tentei usar o Sony, por causa do cancelamento de ruído, dentro de casa, e realmente não achei boa coisa, então também não recomendaria para o home office. Agora, sobre os controles do fone, o controle do WF-1000 é bem responsivo, achei bom, o touch dele é muito legal, dificilmente pega toque falso, dificilmente você tem que encostar de novo, então ele é bem responsivo, muito bom. Inclusive, quando você vai ajustar ele na orelha, direto você fica apertando ali, porque fica bem perto de onde você ajusta, então isso não é tão legal. Ele tem uma função muito boa, que só ele tem, que é o quick attention, você coloca, aperta aqui com a mão esquerda, no lado esquerdo do fone, e fica segurando, ele pausa a música, e ativa o noise cancelling, com a passagem da voz humana, no talo, e aí você consegue conversar numa boa, sem ter que tirar o fone, isso é muito legal, essa função já estava presente no WH-1000 XM3, só que você colocava a mão assim, do lado do fone, nesse caso você coloca o dedo, e é bem legal, porque você não precisa ter que tirar e colocar entre o auricular, é um pouco chato, tem hora, até você achar o ajuste, o bom ajuste, então eu achei isso muito interessante, porque você só põe a mão, pausa a música, deixa a pessoa falar, depois você tira e continua tudo normal, isso é muito legal mesmo. E agora falando sobre o noise cancelling dele, ele tem três modos de operação, ele tem um modo de operação com o noise cancelling ativo, ele tem um modo ambiente, e ele tem um modo desligado, que seria normal. Ele já tem um isolamento passivo razoavelmente bom, e o modo ambiente dele é legal, porque deixa a voz passar, igual eu mostrei no aplicativo anteriormente. Então ele é bem completo, ele tem vários níveis lá, 20 níveis de noise cancelling, então ele é muito bom, e atende basicamente todo tipo de ambiente, e de cancelamento de ruído que você precisar, e isso realmente é muito bom. Agora o microfone, eu vou falar sobre o microfone aí, vou falar no microfone para vocês verem, e é isso. Pessoal, só vou mostrando aqui o teste de performance do microfone da WF-1000 XM3, estou falando diretamente dele, vocês podem ver aqui no meu ouvido, e agora eu vou fazer um teste com três tipos de ruído comuns, para esse tipo de fone, quando a gente está começando o telefone, num barulho de restaurante comum, o outro é um barulho de ruído de tubo de avião, que parece com o barulho de motor de ônibus, e o outro barulho é um ruído rosa, que é bom fazer a performance, tu não esqueça nenhum do microfone dele. Então, primeiro, restaurante, está rolando já o barulho aqui do restaurante, volumes realistas, não sei como é que está aí, agora eu vou passar para o ruído rosa, ruído rosa, vou bagunçar muito o microfone desses fones, e agora o barulho de avião. Finalmente, o som dele. Bom, eu achei que ele tem bastante opção de equalização e tal, mas eu vou analisar aqui só ele flat, sem equalização nenhuma, por quê? Porque se eu for analisar a equalização, eu vou ficar aqui dez horas falando, e vou falar de um milhão de combinações possíveis, e não faz sentido. Até porque, se você usa, por exemplo, no PC, você não tem como equalizar, ou não tem aplicativo para PC, só tem como fazer isso no celular. Me disseram que quando você equaliza pelo celular, e depois usa em outro dispositivo, ele mantém a equalização, mas eu fiz alguns testes e para mim não manteve. Eu equalizei no celular e tal, depois passei, conectei no computador, e ele ficou flat. Então, eu não sei se tem jeito de equalizar pelo computador, eu tentei e não consegui, então, se alguém souber, por favor, fale nos comentários. Então, a análise dele vai ser flat. E também é bom você levar em conta que o consumo da bateria com equalizador é muito maior, então, é bom pensar no som dele mais flat, porque você liga o equalizador e ele vai e bebe igual um Opala de seis caneco. Então, a primeira impressão que eu tive dele, é que ele é um fone bastante espacial, eu achei bem legal isso, o posicionamento dele também muito acima da média, principalmente para a TWS, até comparado a fones com fio. E eu achei que faltou um pouco de energia nele. Ele é todo corretinho, todo bonitinho, tudo bem neutrão, mas faltou um pouco de energia. Ele tem uma pegada muito suave, sem muita energia, e isso não deixa ele muito legal para a rock, às vezes alguns é DRM mais pesadão, eu não achei tão bom. Eu não costumo levar em conta muitos aspectos técnicos para os TWS, por causa das limitações naturais que eles têm, mas esse fone compensa falar que ele tem um posicionamento de instrumentos do caramba, muito bom mesmo, espetacular, e um palcão, o palco sonoro dele é para um intra-auricular, desse jeito é grandão, é muito bom, é redondinho, é muito bem trabalhado, e é resolvido. Todas as posições dos instrumentos são muito bem resolvidas e precisas. Isso eu achei muito legal. E ele apresenta detalhes também muito bem, muito acima da média, principalmente da região média para aguda ali, a apresentação de detalhes dele é boa demais. Ele realmente separa tudo muito bem, então você vê que o driver dele é bem competente, o DSP também é bem competente. Agora falando sobre os graves, os graves dele, eles são corretos, são bem na zona neutra, não tem ênfase, e eles são mais puxados para relaxados assim, não tem tanta extensão. Então é um grave ali bem ok, que dificilmente vai incomodar alguém, que aqueles fones que tem ênfase demais, os médios graves, ou que tem grave demais, incomodam. Esse não. Ele dificilmente vai incomodar alguém, mas ele também não empolga. Então ele não tem aquele gravão que vai te empolgar, que você vai sair dançando lá e tal. Ele tem um grave correto, mais para relaxado, mas sem muita extensão e sem nenhum boost. Quando você mexe no equalizador, ele dá para dar um boost, mas também não fica grande as coisas, ele não consegue ter impacto. Agora sobre os médios. Os médios deles são bem trabalhados, tem um posicionamento muito bom, um nível de detalhamento de médios muito bom, mas achei que falta um pouco de presença. Então, às vezes, o fone que tem presença, você costuma escutar a voz, ela realmente parece que está ali fisicamente. Já com o sone, não. Ele perde um pouco essa região da presença, não é tão boa, mas ok, ele apresenta instrumentos com timbre muito correto, vozes com timbre muito correto, então ele tem médios muito corretos, também totalmente na zona neutra. E os agudos? Os agudos, para mim, são um pouco mais para frente nele, em relação aos demais, apresentam muitos detalhes nessa região aguda, e são bem corretos também, ainda na zona neutra, eu não acho que os agudos são tão para frente assim, que ele seja um fone brilhante, mas eles são um pouquinho acima do resto, mas ainda deixa ele na zona neutra, e isso faz com que ele apresente bastante detalhe ali, bastante brilho na região aguda, e é uma região, para mim, a mais bem trabalhada desse fone, muito interessante mesmo. Agora, finalmente, algumas comparações. O WF-1000XM3 e o Pamu Quiet. O Pamu Quiet é um pouco mais barato, está na casa de 90, 100 dólares, mas a bateria do Sony dura um pouco mais do que a do Pamu Quiet. O app da Sony é bem melhor, é bem melhor em qualquer quesito, o Pamu não tem equalização e tudo mais. O Sony tem um sensor de pausa a música, que eu mostrei para vocês, e o Pamu não tem. O som do Pamu eu gostei em geral, em todos os sentidos. O som do Pamu é mais energético, é mais detalhado, tem graves mais empolgantes, mais impactantes, e ele acaba sendo mais versátil do que o Sony. O Sony não empolga, não empolga o dia inteiro. Os médios do Sony são um pouco melhores, apesar de não ter tanta presença assim, o Pamu tem mais presença. O Pamu é mais adequado para atividades físicas, porque tem resistência à água, é mais levinho, mais ergonômico. O ANC da Sony é bem melhor, o cancelamento de ruído da Sony é super ótimo. O da Pamu é muito bom em baixas frequências, é até melhor que da Sony um pouco, mas no espectro todo, o da Sony é bem melhor, bem mais resolvido, tem aquelas opções lá de melhorar o ambiente ou não. O Pamu só é ambiente, com ambiente ou sem ambiente. O Sony tem equalização, eu já falei, o Pamu não, e o sinal do Sony tem um alcance bem melhor, e é mais estável dentro desse alcance. O Pamu não fica dando essas falhadinhas, mas o Sony tem um alcance bem melhor. Agora o Apollo Bold, que é um fone, acho que é um bom concorrente aí, o Sony tem um ANC mais competente, mais versátil também, igual eu falei anteriormente, o app da Sony é bem melhor, o da Apollo, o da Tronsmart, ele é quase embrionário, bem fraquinho. O Tronsmart é mais confortável, ele tem um fit bem melhor, e mais adequado para atividade física e tal, tem resistência a água, o da Sony não. O acabamento do Sony é consideravelmente melhor, então quando você compara os dois lá da lado, você vê que o plástico da Sony é melhor, ele tem uns emborrachadozinhos e tal, então é um fone mais interessante nesse sentido. O Apollo é mais portátil, a caixinha dele é pequenininha, o da Sony é essa grandona aqui, o do Apollo é essa pequenininha, então é bem mais fácil carregar no bolso. O som do WFM é mais equilibrado, o do Apollo é mais bass head, apesar de também ter equalização, o Apollo tem mais extensão e mais impacto dos graves, isso é muito legal, e o som do Apollo é mais velado, tem menos transparência, então ele é bem mais velado, mesmo equalizado ali. E ambos tem equalização, mas o do Apollo é consideravelmente mais limitado do que do Sony. Agora para concluir, eu acho que o TWS, ele apresenta uma sonoridade de alto nível com o TWS, e ele também tem um cancelamento de ruídos que é excepcional, talvez, se não o melhor, um dos melhores da categoria, e ele tem um fiscautivo excelente, que dá uma gama muito boa de personalização ali, de ajuste, isso é muito interessante também. Só que o som dele é um som mais neutro, e não empolga tanto assim, para alguns gêneros, tipo rock e tal, eu não achei que ele empolga, não achei que ele dá uma energia legal assim. Mas de uma maneira geral, o som dele é um allrounder, porque dificilmente ele incomoda também, por ter essa sonoridade mais neutrona, mais flat, ele incomoda em nada, dificilmente você vai escutar uma música muito brilhante, ou com aquele grave que enche o saco, então não tem esse problema aqui. Agora, recomendar, ele é um pouco complexo, porque ele é um fone que apesar de ter sonoridade boa, quando o SQ é muito bom, ele não é tão bom para algumas coisas que a gente faz, tipo fazer atividade física com ele, ir em uma academia, correr, e a bateria dele também não é tão boa, para você usar em uma viagem internacional, igual o WH-1000XM3, que você pode pegar e usar em um voo de 10 horas, que está tranquilo, você vai ter aquela turbina de avião saindo de cena, e vai ficar tudo bem durante as 8, 10 horas de voo, esse aqui não, quando você coloca as coisas ativas, principalmente cancelamento de ruído e equalização, a bateria vai lá para 3 horas, 2 horas e meia de duração, e para um voo isso não é nada, você acaba ficando sem fone, no final das contas, então não posso recomendar nem para outras atividades físicas, nem para quem viaja muito, tem a pretensão de viajar com eles. Já para quem trabalha de home office, também é um pouco complicado, porque como a bateria dele não dura tanto tempo, às vezes você tem que trabalhar ali por, sei lá, 8 horas, 10 horas, no computador direto, e às vezes fica aquela reunião intermitente toda hora, começa, termina, começa, termina, então pode não ser bom também, porque você vai ter que toda hora tirar para carregar, para colocar de volta, e isso acaba enchendo o saco, não achei muito interessante também para isso. Agora, se você gosta de um fone, por exemplo, para se deslocar de casa para o trabalho, vice-versa, ele é muito bom, porque digamos que você gaste uma hora de casa para o trabalho, a bateria dura perfeitamente, você não vai ficar escutando barulho de um motor, barulho de gente, ele cancela muito bem tudo isso, então ele é bem competente para isso, ou então, por exemplo, você gosta de escutar música no trabalho, ou então durante a sua hora de almoço, você vai lá e coloca o fone, isso também é muito interessante, para isso eu recomendaria demais esse fone, ou então para escutar música em casa, que é basicamente o meu uso com ele, que eu gosto muito de ouvir música enquanto estou andando em casa, fazendo as coisas, então eu coloco, ele cancela a maior parte de alguns ruídos chatos aqui, que tem às vezes barulho de vizinho, então ele cancela tudo, barulho de coisa na cozinha, motor de geladeira, ar-condicionado, ventilador, caramba, ele cancela tudo isso muito bem, e eu fico usando dentro de casa, só com a ressalva do LED, que quando está tudo escuro, ele enche o saco, vai por mim, enche o saco mesmo, então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, dá aquele clicado no like, se não gostaram, vai no like, mas por favor, explica o porquê, e se gostaram muito, se inscrevam no canal, que eu vou estar sempre falando sobre um pouquinho de áudio, um pouquinho de café, e eventualmente sobre música, um abraço, e até a próxima, valeu!